Eu nasci da cidade de Tessalônica, é a segunda maior cidade da Grécia, ela tem mar também. Eu visitei o Brasil junto com meu marido 23 anos atrás com turistas e também para conhecer o tio do meu esposo, o irmão do meu sogro, que sempre o meu marido tinha esse sonho de conhecer esse tio, porque nunca esse tio visitou na Grécia, ninguém da família dele visitou ele aqui no Brasil e desde que nós estávamos namorados, sempre ele falava para mim, um dia ele queria conhecer esse tio. Então, 23 anos atrás, nós fomos para cá, ficamos mais ou menos dois meses, para conhecer o Brasil e conhecer esse tio. E como vocês falam, já com a primeira vista, nós apaixonamos muito, muito, porque vocês são um povo maravilhoso, maravilhoso. Eu viazei muito na minha vida, eu viazei mais ou menos toda a Europa por causa do meu trabalho e também porque nós gostamos muito de viazar. E nunca eu acei povo como vocês são. E assim, depois que apaixonamos para vocês, tentamos muitos anos, procurávamos como nós podemos ir para cá, para morar e viver aqui. E assim, dez anos atrás, mais ou menos, conseguimos, através do meu esposo, temos visto de estudar e ele estuda aqui agora nove anos e meia. E de verdade, como vou falar, da idade que nós fizemos assim é complicado. Eu tinha 44 anos, quando eu tinha a minha empresa, tinha funcionários, tinha uma vida muito boa na Grécia, posso falar. Mas eu e o meu marido queríamos, como vou falar, pular no sonho que nós sempre tínhamos. Na verdade, vou te falar a cultura não muito, muito diferente, porque os gregos são um povo muito alegre, ele gosta estrangeiro, ele ama o próximo, o grego. E vocês também têm essas características, vocês são um povo muito alegre. E aquilo que me emocionou muito, que ainda me emociona, que eu vi muitas vezes, pode ser uma família, tem só um pauzinho, não tem outro para comer. Mas ele sabe que o vizinho dele tem três, quatro crianças que não têm comida. Ele vai cortar o meio e vai dar no vizinho. Isso, gente, vocês, o único povo do mundo que faz isso, vocês são incríveis. Mas, dessa parte, de verdade mesmo, não fora do meu caráter, eu faço muito fácil amizades, eu sou uma pessoa muito social, alegre, comunico muito bem com as pessoas. Mas vocês, abraçam, eu nunca, nunca senti sozinha. Claro que me falta minha família, toda minha família está na Grécia, eu estou sozinha aqui, mas nunca senti isso sozinha. Por isso, desse lado, nunca tinha dificuldades. A mais dificuldade é a língua. Aço a vocês tem a mais difícil língua do mundo. O grego não é difícil, o português é mais difícil do grego. Isso me complicou muito no começo. Posso falar uma piada que aconteceu comigo? Bem no começo, eu tinha dois, três meses aqui, eu não falava nada no começo do português. Só, bom dia, boa tarde. Na cidadinha que nós morávamos no Rio Grande do Sul, ninguém falava inglês, para que posso, pelo menos, comunicar. E assim, depois de dois meses, mais ou menos, eu comecei a sair da casa. Eu falei, não, não, para escrever, precisa a sair. E eu queria cobrar leite no supermercado. No Google, você sabe, como posso falar a frase, eu coloquei a frase, foi no supermercado. Primeira vez, sou a zinha. Ainda não sabia como é as caixas do leite. E eu perguntei a uma moça lá, desculpa, eu quero uma caixa de leite. Ela não me entendeu, porque é gaúcho, certo? Eita, pega, eu falei, e agora? Eu já vermelho, já tremendo, que eu falei, ela não me entende? Eu falei para a segunda vez. Moça, eu quero um caixa de leite. Ela não me entende de novo. Mas graças a Deus, eu sou um pouco inteligente. Eu pensei, será que eu não pronunciei certo? Eu comecei da pronúncia de gaúcho. Eu falei, eu quero um caixa de leite. Ela entendeu. Ela ficou brava comigo e falou para mim, você, o que você está falando, grego? Eu fiquei brava nesse momento. Eu falei, quero ouvir grego. O que eu falei em grego? Cê, no, é na cuti, gala. Esse é grego, o outro português que você não entende nada. E depois, cada vez que eu visitava no supermercado, as pessoas me olhavam e ficavam rindo. Eu aprendi sozinha, eu estudei. Tá, o meu marido fala muito bem português, porque ele fez passarelato, mestrado, pós, agora faz doutorado. Ele fala muito bem. Mas eu não fiz nenhum curso. Tudo que eu aprendi sozinha. porque eu comunico muito com as pessoas. E assim, fico com muita atenção no que ele está falando e eu falo. Só ainda tenho problema com gramática, ainda não posso falar o futuro, o presente, alguma coisa. Mas não tenho vergonha para falar. Desde o dia que eu siguei, todos têm dificuldades com o meu nome. O meu nome é Paraskevi, não Paraskevi, que significa boa preparação. Porque, por exemplo, sexta-feira para vocês, em grego é Paraskevi. O meu nome da Grécia significa o dia Paraskevi. Porque Paraskevi, no grego, significa boa preparação. Antes do sábado, como a Bíblia fala, eles não podiam fazer nada. Assim, um dia antes para preparar as coisas. Isso, gente, antes de Cristo. Toda a minha vida estou com esse homem. Agora, em setembro, nós vamos completar tudo, como namoro, noivo, casamento. 34 anos, mais? Será que mais? Não, 34 anos estamos juntos. Eu tinha 18 anos, quando eu conheci ele. Eu sempre era atleta. Na época que ele me conheceu, eu só estava nos estádios, correndo. E, de verdade, namoro nós tínhamos só duas semanas antes. Só duas semanas. E já ele me pediu para noivar. Nós noivamos e depois, humanos, já casamos. E toda a minha vida estou com ele. E não posso viver sem ele. Nós sempre queríamos muitos filhos, porque nós amamos o valor da família. Sempre falávamos, desde o começo, queríamos quatro filhos. Mas, infelizmente, eu tinha muitos abordos. Muitos, muitos. E quem quer dar conselho para isso, pode me procurar. Eu tinha mais de 18 abordos, muitos abordos. Mas, depois de tudo isso, eu pensei, a vida não só você está casada ou para você ter filhos. A vida é boa. E, assim, nós precisamos aproveitar e valorizar a nossa vida como Deus nos ofereceu. Para a gente, não estava para fazer filhos. Mas, nesse momento, eu tenho mais de 18 filhos de coração. Isso eu acho muito bonito. Eu tinha 18 abortos. A maioria estava zêmeos. E, por isso que eu tinha bastado. Eu sofri por essa história. Mas, depois, eu vi que a vida não só isso. Podemos valorizar a vida como as outras coisas também. Quando eu estava em Curitiba, criei amizade com várias mulheres. E os gregos têm isso. Vocês, brasileiros, não têm muito... Vocês não entendem do que significa amizade. Para o grego, amizade é muito forte. Depois da família, que para nós é o primeiro lugar, depois valorizamos muito a amizade. Que, algumas vezes, passa também a família. E, assim, eu criei amizade com algumas mulheres. E, sempre, cada semana, eu convidava elas na minha casa para tomar café, conversar, para assistir meus filmes, fazer pipoca. Eu queria comunicar muito com elas. E aproximar elas para entender também melhor a cultura através das mulheres. Porque eu sou mulher. Porque eu queria aproximar elas. Durante um ano que eu fiz tudo isso, mulheres, como vou falar, na vida boa, alegres, bom trabalho. Não uma mulher que mora na rua. Como uma boa vida. Começar, porque eu sou uma pessoa que... as pessoas me confiam muito. Começar a me falar... Durante de uma semana, três dessas mulheres, queria conversar comigo, chorado. E cada uma me falou da história delas, que tinha quando eu estava criança. Uma foi abusada do tio dela. Ela tinha esse horrível três anos até oito anos. A outra começou a me falar a outra história dela. E, enfim... Três mulheres me falaram que aconteceu antes na vida delas. Isso... Eu não podia dormir uma semana. Eu fiquei muito triste. Muito triste. Eu chorava. E no meu coração eu senti como posso ajudar essas mulheres. Eu não sou psicóloga. Nunca conheci pessoas falarem isso para mim. E eu senti... Olha, gente! Quantas mulheres eu falo bom dia a cada dia. Eu fico com elas há um, dois anos. Que elas sofriam uma coisa que não falaram para ninguém. E, assim, Deus colocou no meu coração de como posso ajudá-las. E, depois disso, eu sou uma pessoa muito organizada. Eu fiz carriera de business. Eu entendo como funcionam algumas coisas. E, assim, eu procurei várias orgs para aprender. Eu fiz cursos para como posso ajudá-las. E, nesse momento, eu comecei dois anos atrás. Ajudi com uma minha amiga, a Esther. E começamos a ver como podemos ajudar. E, assim, nesse momento, temos cinco polos, cinco cidades. E três estados. E mais de 80 mulheres. Mulheres da casa. Não sei como vocês podem entender. Não há mulheres que moram na rua. Mulheres, como eu falo agora. Que vocês não podem imaginar o que eu passei na minha vida. E ajudamos essas mulheres através da... Fazemos várias palestras online. E também fizemos encontros. Nós conversamos. Nós temos psicólogas, psiquiatras, psicanalitras, algumas coisas assim. E temos a... Psicanalista, psicanalista. Exatamente. Isso é grega palavra, gente. Mas, enfim. E, assim, nesse momento, porque eu vejo, de verdade, querido, o mundo que nós vivemos agora, depois da pandemia, as pessoas estão muito só. E elas precisam... A nossa missão, o quê? Abraçar e falar. Eu estou aqui pra você. E algumas vezes, só a conversa que ela vai fazer comigo, no telefone, eu vou tomar um cafezinho, eu vou convidar ela na minha casa, vou fazer um docinho grego. E vamos conversar. Só porque ela falou, chorou, ela já tem um álveo no coração. A missão é isso aqui. Pra falar. Você não está sozinha. Estamos aqui pra te escutar. Eu acho por isso que Deus queria que eu estou aqui no Brasil. Pra ajudar essas mulheres. Eu sempre na minha vida ajudava muitas pessoas. Na Grécia que eu estava, isso, eu acho, peguei o dom da minha mãe. A minha mãe sempre... Ela não tinha comida, porque sempre ela dá pras pessoas que precisavam. isso, eu aprendi esse valor através dela. E assim, sempre na minha vida, eu ajudava. Eu e meu marido, os países ao lado da Grécia, tem sério problema. Tipo, Albânia, Bulgária, România. Tinha problemas. eu e ele sempre pecávamos no nosso carro, tinha coisa dentro e fomos pra lá pra ajudar as pessoas que tinham fome. Eu amo muito ajudar, muito. Sim, o meu sangue é grego. nunca vou mudar. Eu sou grega, mas o meu coração, eu me sinto brasileira. Eu fiz muita coisa aqui no Brasil, porque eu sou professora de teatro no Rio Grande do Sul, eu fiz muitos musicais. Eu conheci muitas pessoas, eu conheço muitas pessoas aqui no Brasil e vários estados do Brasil. Nunca senti aquilo que você falou, eu sou estrangeira. De verdade, sempre me abraçaram com muito amor verdadeiro, carinho, aquilo que nós precisamos. Nunca nos faltava por causa desse abraço. Mas a primeira vez eu senti através do MasterSafe, tem algumas pessoas que têm esse tipo, mas o MasterSafe do Brasil, por que tem estrangeira? Entendeu? Eu tenho um pouquinho, mas bem pouco, bem pouco.